Tá gravando, tá gravando E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a essa etapa final aqui do canal do Tom E segue comigo de volta para casa, assim bora E aí pessoal, beleza? Se você é novo, tá chegando agora, se inscreva, deixe seu like aí Porque aqui você só vai estar ganhando nesse canal cheio de conteúdo Fórmula do dia a dia motociclista e de viagens Conta com a sua colaboração, deixa o joinha aí pessoal, beleza? Vamos lá, agora voltando aqui para colocar o tema aqui para vocês, né? Estamos indo embora de Cunha Passeamos, andamos, fizemos o que deu para fazer E agora estamos pegando de volta para casa Dando tchau a Cunha e aos seus deslumbres Vamos colocar assim Já estamos devidamente equipados Mas aí, né? O cara segura nós na subida Aí complica, né gente? Vamos dar a setinha para ele ver que nós estamos indo para o lado direito Vamos lá Ela está com a brincadeira do Fusca Azul, viu? Um Fusca Azul tem que dar uma porrada Nunca vi isso Vamos lá Nossa, três horas de viagem Tchau, Cunha, Cunha Pronto, estamos na via principal Aqui da cidade de Cunha São três horas aqui agora Que estranho Já aqui, quando a gente veio Eram apenas duas horas e meia Agora foi para três horas Então vamos Três horinhas sentado na moto para chegar em casa Então a prévia ou a perspectiva Dependente de como estiver o trânsito É que a gente chega em casa Por volta Das oito horas da noite Acho que é isso Oito horas Mas vamos lá Aproveitar que ainda está um pouquinho quente, né? Para não pegar aquele frio E sim, bora aí, galera Espero que o ângulo da câmera esteja favorável Eu estava mexendo aqui Porque bagunçou Infelizmente eu deixei Desar... Desar... Ai, travei agora Desregular o ângulo que estava anteriormente Que é o que eu gostava de gravar Eu dei uma mexida Ou talvez esteja ficando um pouco para cima Ou um pouquinho para baixo a mais Mas é o que conta Enfim Espero que vocês tenham gostado aí Dessa sequência gigantesca aí Maravilhosa Bem top mesmo Dos vídeos que foram feitos aqui É... Em Cunha Essa aqui de boa Nós entramos por aqui, pessoal A entrada de Cunha é aqui Nós pegamos... A... Outra saída E aí agora Esse solzão aí Nos acompanhando de volta para casa Moto devidamente Abastecida Calibrada Bagagens E agora vamos embora O meu único receio É o que? É que eu sei que depois que esse sol sai fora Ah, meu amigo Ai, ai, ai Vou passar frio nas pernas, hein Não é brincadeira, não Mas vamos lá Vamos pegar de volta para casa Que Deus nos acompanhe Nos guarde E que todos vocês Que estão acompanhando o vídeo Que estão assistindo o vídeo aí E vocês também Tenham tido a oportunidade de viajar De passear Aproveitar um tempo maravilhoso Aqui nesses caras aí, ó Vindo aí com seus motoca Vamos lá Tá certo? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Porque eu estou sem palavras Estou grato a Deus Por mais uma vez Ter me permitido Estar aqui Curtindo esse passeio Fazendo esse rolê bonito Maroto Agora iremos pegar Curvas e umas curvas A nossa frente Até a principal Que é a Dutra Para nós, né Sentido São Paulo Porque nós estamos aqui Sentido Rio Agora estamos voltando Sentido São Paulo E... É isso Beleza? E aí, pessoal Sejam todos bem-vindos Estamos aqui no retorno Saímos já de Cunha E agora vamos pegar O retorno Para voltar a Dutra Sentido São Paulo Aqui Vamos aqui devagar Do nosso lado Direito Né Sentido o retorno Nós iremos Nós iremos Ver a Basílica De Nossa Senhora Aparecida Cuidado Cuidado aqui Opa Vamos ter todo o cuidado Faz esse contorno aqui Para pegar para lá Ó Devagar Opa Aqui Vou dar certinho Olha lá São Paulo De Madureira Vambora Aí vem um Tornadeiro Atrás de mim Vamos acelerar Ui, que bom Aqui está quente, viu Por dentro Por dentro das serrinhas Ali, galera Estava um frio Danado Agora aqui Que está mais Escampado Abertão Está calor Tem um solzinho Que espero eu Que fique ao meu lado Até Por muito tempo É, os bichão estão correndo E nós também Cadê? Será que vai dar para ver? Não A Basílica Está lá para frente Olha a galera De paraquedas Ou paraglide Alguma coisa Está com caso De ser paraquedas Segue com a gente Galera Segue com a gente Está escurecendo Que nem vocês estão vendo Temos ainda Duas horas de estrada Até Guarulhos City Onde moro É, fi, né Mori não Interiorzão Pelo menos Para mim já foi Agora, fi É chinelar aqui mesmo Mostrar o caminho Que a gente faz, hein Considerações O que eu achei Muito gostoso Opa Radarzinho Radar Devagar Aqui, ó Nossa, radar Justamente aqui Esse povo Quer ganhar dinheiro, hein Eu não sei Se a câmera Vai pegar Mas do lado Direito Lá para baixo Lá tem uma galera Fazendo salto De paraquedas Mas não Paraquedas Tradicional Paraglide Acho que é paraglide Que fala Deixa eu ver Se eu vou conseguir Mostrar Não Ó Que da hora Lá embaixo Galera Acho que eu não vou conseguir Mostrar Talvez a câmera Não vai pegar Vamos ver Lá embaixo Lá, ó Será que dá pra ver? Não sei se vai dar pra vocês verem Galera, ó Galera tá descendo De paraglide Lá pra baixo Que da hora Isso aí E o molecado aqui Empinando pipa Caramba Achei que ia ser lá No centrão Tem aqui também Fica esperto com essas pipas Aí, viu? Vamos lá Vamos chinelar aqui Que temos que rodar É, fi Nem mole não Rodamos muito hoje A basílica aí Não disse? É, não Já dá pra ver Monteirão ali Da igreja Já parecida E agora Aqui Eu ainda irei retornar A Nossa Senhora Parecida de moto E o bom aqui Galera É que a pista É um tapete Aí, ó Do nosso lado direito Dá pra mostrar pra vocês Eu acho que no vídeo anterior Vocês já chegaram a ver, né? Isso quando eu estava vindo Pra passear Agora, no retorno Aqui, ó Vamos enxergar Opa E a ilusão Bom, pelo menos aqui Os bondinhos Acho que é isso, né? Estão funcionando ainda Então, deve estar Bem movimentado Aqui ainda a igreja É bondinho Acho que é o nome disso Não me recordo É os bondinhos aí Ó, que da hora Essas horas ainda funcionando Puxa vida Ó Que isso, hein? Harley Davidson Ou índia Olha lá a basílica Que bonita que ela está Olha lá, pessoal Uhul Deixa eu clarear Aqui que eu mostro pra vocês Aqui, ó Santuário Aparecida São Paulo Roseira Aparecida Santuário Olha lá, ó Que bonita É isso aí Aparecida Nos despedimos também De nossa Nossa senhora Aparecida Porque temos muito ainda A que percorrer Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De todos os vídeos Aqui até agora Nessa sequência aí bacana Que eu pude trazer pra vocês Opa Polícia Rodoviária Federal Sempre tento postar Conteúdo bacana Aqui pra vocês No canal Conteúdo bacana Mesmo Ah, minha pele quer parar Bom, vou encostar aqui no posto Aí eu vou encerrar o vídeo Pessoal Tem um posto de piranha Aqui na frente Preciso beber uma água Pelo jeito vai esfriar Vou colocar minha luva E é isso aí, galera Se você gostou Curta, compartilhe Indique pros amigos Me ajuda a fazer o canal crescer Tá certo? Que ainda vão ter muitas E muito mais aventuras Aqui pra você E o passeio O rolê Ou vamos dizer assim Pequena viagem Foi essa aí Vamos encostar aqui mesmo Uh O que foi, coração? A toca tava me machando Peraí